Olá pessoal, aqui com todos para a gravação de mais esse vídeo, que Deus abençoe você e também a sua família. Se você está chegando agora aqui no canal, ainda não é inscrito, se você ainda não se inscreveu aqui, por favor, se inscreva, dê o seu like, ative as suas notificações e também nos ajude no compartilhamento da mensagem, tá bom? E vai lá no meu Instagram, gente, vai lá no meu Instagram e me siga lá, arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade. Quero que você vá lá e me siga, tá bom? Se você quiser me mandar uma mensagem lá no direct, me envia, que eu irei te responder. Se você ainda não enviou o seu texto aí, contando a sua história, o seu depoimento, na verdade, o seu testemunho, e você talvez enviou lá no Rede Rock 2013, eu quero que você vá lá no meu Instagram e me chame lá, tá bom? Me chame lá porque eu não estou conseguindo receber nada. Me chamaram lá no Instagram e perguntaram se eu recebi. Eu não recebi porque não está dando, estou apagando e-mails e não está chegando, tá bom? Não está chegando e-mails pra mim. Então eu quero que você vá lá, tá certo? E se você ainda não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor do sistema religioso. Eu estive dentro do sistema por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor nesse sistema. E aqui nós temos denunciado a hipocrisia do sistema religioso, tá certo? Nós temos denunciado e nós vamos denunciar, doa em quem doer. Porque o nosso compromisso não é com ninguém, tá? Até porque é o seguinte, já foram pedir, Romualdo, segundo eu sei, alguém lá do Romualdo foi pedir pra uma pessoa pra que eu não falasse mal da instituição. Não estou falando mal de vocês não, Romualdo. Não estou, não tenho nada contra você, não tenho nada contra o Leandro. Não, não tenho nada contra vocês não. Eu tenho contra a hipocrisia de vocês. Como vocês usam as escrituras para enganar as pessoas, ainda dizem que foi Deus que mandou. Que é Deus que está mandando. Eu sou contra isso, eu sou contra vocês não. Não tenho nada contra você, Leandro. Não, muito pelo contrário, que Deus abençoe a sua vida. Tenho orado por vocês ainda. Agora, eu não posso e não vou deixar de falar a verdade. Quando eles me enviam a mensagem, eles me enviam o relato, e eles querem que eu fale. E eu vou falar. Eu vou falar. Não adianta que eu vou falar a verdade aqui, independente, como eu disse e sempre digo. Doa em quem doer. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá. A questão é, como eu já li para vocês aqui, gente. Eu já li para vocês, né? Um auxiliar, um ex-auxiliar da Igreja do Romualdo, mandou um relato confirmando a agressão. Se você está chegando nesse vídeo e não viu o outro, vai lá. Tá? Vai lá, penúltimo vídeo aí. Tá bom? Que eu gravei, que eu coloquei, que fala sobre a questão da agressão que esse pastor, ele sofreu. Foi agredido por um bispo aí do Romualdo. Tá bom? E ele mandou essa mensagem, confirmando a agressão, contando sobre alguns pastores que aprontam lá. E o Leandro ainda deixa eles lá, né? Deixa. Contou a história, né? De um tal de Diego que se envolveu aí com uma membro e ainda continua. E tem um monte, 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 né? Como diz ele aqui, todos os dias que eu vivi, que eu vivi lá, era confusão. Cobra engolindo cobra, segundo esse auxiliar, né? E o Leandro, ele se achando muito, se achando superior que os pastores, enfim. E no final, ele falou o seguinte, vamos ver aqui onde é que está o finalzinho do... Muitos pastores, Marcelo, entraram e estão saindo. Estão saindo. Aquela lista, tem um vídeo que eu fiz aí, que eu li também sobre uma lista de alguns pastores que saíram da instituição do Romualdo. Que estão processando o Romualdo. Tem muitos pastores que estão saindo porque não aguentam a hipocrisia, não aguentam as mentiras, não aguentam as falcatruas desse sistema podre, que é o sistema religioso, tá? Então aqui é cobra engolindo cobra, muitos pastores estão saindo. Aquela lista que você leu, não foi nem a metade que esse ex-auxiliar falou. Em menos de dois anos de igreja, muitos estão saindo. E tem mais pastores que processaram a igreja do Romualdo. Então tem mais pastores que... Aí tem uma lista de pastores casados aqui. Tem uma lista. Você não vai conhecer, talvez, talvez você conheça, eu não sei, tá? Mas é pra ilustrar que os pastores estão saindo, não estão contentes, estão vendo as falcatruas e mentiras nesses lugares e querem os seus direitos. Você também, pastor. Você também pode ter o seu direito. Se você foi pastor de alguma instituição religiosa, tem provas, tem RPA, tem fotos, vídeos. E se você não tem, filme, fotografe, faça isso pra você não ter que sair com a mão na frente e a outra atrás. Processe esses homens. Faça isso. Eu tô falando isso, eu não tenho um escritório cuidando disso. Eu que eu tô cuidando. Não, não. Procure o seu advogado aí. Vá procurar os seus direitos. Vá procurar os seus direitos. Tem direito. Tem direito. Se não me engano, não lembro que eu fui jogar se São Paulo ou Rio, não sei. Uma juíza. Ou um juízo, não sei também. Eu sei que tá aí, tá no meu canal. Procure aí que você vai ver. Ele viu que um pastor da Igreja Universal tinha vínculo empregatício com a instituição. Ele viu essa questão. Então, procure os seus direitos, tá bom? Então, tá aqui. Uma lista de casados. Tá aqui. Reinaldo e esposa. Ricardo e a esposa. O Giovanni e a esposa. O Ivanildo e esposa. O Bruno Jean e esposa. O Marcelo, que não sou eu, e a esposa. O Vitor e a esposa. O Valdique e esposa. E esposa. Esposas não, né? O Reginaldo e a esposa. O Márcio e a esposa. O Eduardo e a esposa. Vamos ver aqui. O Gonçalves e a esposa. O Gonçalves e a esposa. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Gonçalves. Que não é o Gonçalves que saiu lá de Angola, né, Gonçalves. Adalames. Pastor Adalames e esposa. Bruno e esposa. Bispo Ricardo e esposa. Lembrando que o que eu tô lendo foi o que me enviaram. Então, tá aqui. Alguns pastores que foram, que processaram o Romualdo. Na instituição dele. O Vitor e a esposa. O Jonathan Ventura e a esposa. Jonathan Argentino, que é esse que foi agredido. Tá? E a esposa. Jefferson e a esposa. E são os casados. Os solteiros. Carlos. O João. O Júnior. O Riquinho, aquele que nós estávamos falando. O Alessandro. Natanael. O Felipe Vera. Felipe Veras. O Felipe. O Henrique. O Diego. Vamos ver quem mais aqui. O Misael. O Bruno. O Leandro. O Samuel. O Adriel. O Adriel. E o Davi. Esses são os pastores que processaram a instituição do Romualdo. E vem muito mais coisa por aí. Se você é um ex de qualquer instituição, pode me mandar que nós vamos ler aqui o seu relato. Tá bom? Ele fala. Eu faço questão de ler de novo. Peçam que peçam que peguem essa minha denúncia e abram os olhos de muitos que acham que lá é um paraíso, porque não é. Ele diz assim. Às vezes, até o inferno, não é pior do que lá. A coisa está feia. A coisa está feia. O último que sair apague a luz. Tá aí. Uma lista de pastores que estão processando o Romualdo. A igreja do Romualdo. A instituição do Romualdo. E a coisa está feia. Pessoal, eu quero que você, se você chegou até aqui no final do vídeo, por favor, dê o seu like aí, gente. Ative as suas notificações. Tá bom? Ative as notificações e nos ajude no compartilhamento da mensagem. Tá certo? Ajude no compartilhamento. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá no Instagram. Arroba Marcelo Roque. Tudo pela verdade. Se quiser mandar uma mensagem lá, fique à vontade. Me mande a sua mensagem. Que assim que eu ver, assim que eu puder, eu irei te responder. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.